E aí Ô rei Tem cobra aí? Rapaz, repara atenção, porque o lugar aqui é esquisito demais Que isso? Tu quer pegar uma cobra? Se você achar ela aí, você me fala então Se quiser pegar aqui, mas Pega isso aí, como você está mudando Tá bom Aqui É Eu estou pensando em fazer um negócio para você aqui Eu acho que você vai gostar, viu rapaz? Você acha que eu ia vir lá de Minas Gerais só para cantar e E fazer escultura em arame para você? Não, né? Claro que não, né? É o que você faz antes de cantar? Fazer uma mágica para você aqui, vem cá Fazer uma mágica para você Mágica Fazer uma mágica para você Você tem cara de mágico mesmo, parece aqueles Aqueles carinhos lá, é da China China é japonês, faz mágica Faz cobra desaparecer? Faz cobra desaparecer, lá em Minas Gerais Que é? Pode fazer uma mágica para você? Está vendo essa areia que eu peguei ali Agora ali? Estou não Olha aí Tu pegou essa areia agora? Peguei ali agora Tu pegou essa areia aonde? É rapaz, eu peguei ela ali Porra isso daí Oi? Estou fazendo uma mágica Estou fazendo uma mágica aqui, senhor Vem cá para você ver Chega aí Uma mágica boa aqui aí, pode fazer Pois é, chega aí para você ver Quer ver não? Vai, vai Então tá Como é que essa mágica vai fazer? Abre a mão, abre a mão aí Pera aí Espera aí, essa areia não vem na minha cara não Não, não vai não Se ela vem no meu céu eu tenho problema de... Não Ela fica ardendo Você está doido Você está de óculos Não protege seu olho Ó, isso aqui é o seguinte Quanto mais você olhar, menos você vai enxergar Positivo? Sim Ó, então a parada é o seguinte Eu vou virar essa areia na minha mão aqui Ó, se essa areia vim para a minha cara aqui Eu lago o chute sem arrecadão do açude Ah, você está doido? Não vem com essas palhaçadas não Você pode ver que não caiu nada não Né? É, na minha mão não veio não Caiu nada não Aí Cadê a areia doido? Aí Está tudo aqui dentro aqui, beleza? Sim Vá Aí eu vou fazer uma pirâmide com a mão assim ó Ó Tomei uma areia, cadê? Aí Aí Guilherme Isso é, roubo homem É É ué Você está achando que eu vim de Minas Gerais Rodei quase dois mil quilômetros Abra a mão aqui Só para isso Aí Não tem nada não Oxente, realmente essa é interessante Não é interessante? Ah, daí Agora você não vai acreditar Eu consigo fazer essa areia voltar na sua mão Põe sua mão no meu ombro aqui Guilherme Vai lá, vai lá Vai Fazer umas loucuras aqui ó Vai te lascar Aí Aí Está falando com os seus? É mágica Está aprovado? É bacana É bacana Essa é mágica foi boa Essa eu achei interessante Vem Por que você vai mexer na água para aqui? Essa água está boa Vem reladinha Agua boa Não está bem quentinha Não, não quero água não Tomem água agora Eu acho que eu vou fazer uma mágica Aqui do Nordeste para você Mágica? Sim Eu sou mágica também, tu não sabia não? Não, não é Agora essa do cantor sertanejá Aí foi bacana Eu acho que a areia sumida para o rapazê em minha mão Olha a água limpa aqui ó Ó Eu só não faço muito dessa mágica aqui Porque a justiça não quer não Porque eu sei fazer transformar a nota de 100 Eu faço ela sair um bucado aqui dentro dessa garrafa aqui Que isso? Aí eu estou parando mais porque o pessoal não gosta não né? Quer que tampar o negócio? Vamos tampar Essa bosta não é meu mesmo Bora Vem para cá Para fazer as notas de 100 aparecer na Sim, aparecer um monte de nota de 100 Eu conheço ele fazendo as notas de 100 desaparecer do seu corpo Eu conheço aqui você com meu madrão Para apostar Para acostumar Vamos apostar, vamos apostar Vamos apostar, vamos Bora Para sair um monte de nota de 100 aí Bora Vai para Como é que você vai fazer mágica com uma garrafa dessa cheia de água? Tem 200 Quanto você quer apostar? Bota 50 cada um Vamos Bora apostar Adoide? Bora eu apostar Adoide? Você tem 200 aqui Se eu não lhe conhecesse eu podia apostar com você um vagabundo que só vive de rouba Eu aposto 50 Eu aposto 50 50 reais eu aposto Bora 100? 100 então Bora 100 aqui eu boto embaixo da garrafa Aqui né? Bota em cima Maruto você quer ver aqui para acompanhar? Não tenho que ver não Eu acredito Você está com medo rapaz? Não estou com medo não Porque eu já conheço Está vendo essa nota aqui né? Olha logo se ela não é verdadeira Ladrão aí sabe ser Não Vamos apostar 200 então Vamos? 200? Bora Pronto 200 Ah não pera Tem que ser 100 aqui senão eu vou ter que botar a nota para mostrar aqui Pode ser 100 então Então está bom Mas você quiser me dar aqui 100 em cima de 200 Não manda ver Vai lá vai lá então Quer ir 200 em cima de 100? Não vai lá Olha tem que enrolar a nota Aqui tem que saber Aqui tem que ser macho mesmo Aí tem mesmo É profissional Está vendo aqui né? Uhum É Só para eu entender o que vai acontecer mesmo? Eu vou fazer essa nota de 200 ela soltar um monte de nota de 200 aqui Aqui? Sim As nota de 200 que passar aqui é tudo sua viu? Eu duvido Eu duvido As nota de 100 que passar aqui O jeito está aqui, certo? O jeito está casado aqui ó Está casado Tem que usar o idioma aqui Uhum É um homem É um homem que roda só de 200 aqui É põe para o vento não tocar aí Pode Ah eu duvido Eu quero Você vai ter que olhar assim Nessa distância aqui mamãe de 2 palmas, beleza? Ah eu não acredito nisso Mentira Eu não acredito não Você não vai conseguir não Eu sou mágico Você não consegue não Pois vem aqui olha Está valendo Olha aqui ó Aqui por dentro aqui ó Dentro? Uhum Moça Você está doido Aí Cadê que viado? Vem Vem Que pariu Vem roubar o cara aqui Miserável Vem Ladrão Vem 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 pegar e roubar o cara aqui Para comer que morre no cacete Miserável Ladrão Meu Deus forte Olha o bagão Cachorro Vagabundo Verda-se Não vale nada Você me pegou Olha você vê Não E não deu tempo nem de tacar nada Não porque Quebra esse vagabundo no pau Para deixar esse safari E só me derruba mesmo Deu para ficar cego ó Você está doido Não Mas deixa ele Deixa ele Safa dele Nossa pega ele Você sabe que ele mora direitinho sabe né Não